Tudo bem pessoal? Eu sou o Lucas da LHZ Máquinas. Hoje eu vim mostrar pra vocês nossa máquina de carimbar, tá? Ela carimba borracha 9010 para baixo. A única que carimba 100% é a GR3, tá? Vou fazer um vídeo também explicando o funcionamento de cada um. Hoje eu vou explicar só a dessa daqui. Pessoal, aqui a GR1, ela tem o carimbo, tem a regulagem de pressão dela aqui que você regula e tem essa parte de baixo que esquenta. Então o que nós vamos fazer? Onde nós queremos carimbar, nós vamos aquecer, tá? Nós vamos aquecer onde eu quero carimbar, tá? Você pode regular a pressão aqui do jeito que você precisar. Aquecemos aí por em torno de uns 6 segundos, vamos virar ela e fazer a carimbação. Ó, tá vendo? Fica perfeito, tá? E aqui a mesma coisa. Então aqui vamos fazer uma parte nela. É uma máquina muito rápida de se fazer. Ela é muito simples e muito rápida, tá? Muito bacana, né? Então é isso aí, pessoal. Se você precisa dessa máquina e quer adquirir ela, entre no WhatsApp 11 9 615 6134, tá bom? Vai ser um prazer atender todos vocês. Peça um pouquinho de paciência que às vezes o WhatsApp está congestionado, mas não consegue ter atenção rápida de todos, tá bom? Muito obrigado, se inscreva no nosso canal e vai nas nossas redes sociais que tem bastante coisa legal também. Um abraço e até o próximo vídeo.